O que eu tenho levado aqui, beijo para vocês? Ah, que delícia do chão também, está pedindo beijo, implorando aqui beijo para vocês também. Ah, a Natália está falando que está animando a noite. Uhul! Beijo para todos os de Curitiba também. E a Lorena está falando que amanhã é o aniversário dela. Beijo, parabéns. Bom dia. Ah, então tem um canto de artistas internacionais que eu mais gosto. Eu vou falar de música, eu gosto do país, do Paraguai. Beijo para vocês. Oh, gente, está em Marcos, estou chorando no céu. É um chão aqui também, gente. Todo mundo chorando. O que é isso? Beijo. Beijo para você! Tico legal com o céu de Deus! Eu estou com 20 anos! Agora em novembro eu faço com o fim. É uma brincadeira, tá? Tivemos anos 20! Então, gente, eu não vou ter tradução nessas coisas que a gente tinha que fazer, não sei isso. Eu falei que está novinha, ai que bom, imagina quando eu tive a parede, eu falei que eu não sei, mas não venho para o meu pai, eu tenho que ser roceiro, meu pai, me perguntando quando ele fica menino, ah então, qual o nome dele? Eu não tenho, eu sou meu pai, como é que eu tenho que ser feliz, porque eu gosto muito de braço preto, mas eu gosto muito de braço preto, mas eu gosto muito de braço preto, mas eu tenho que ver, rola uma parte. Não, gente, estamos perguntando assim, ó, se na hora do Rebelde eu vou estar aqui, você vai assistir a novela. É claro que eu vou assistir a novela, né? Se eu não vou assistir a novela, tá nem ruim. Estão perguntando se eu gosto de assistir séries, eu gosto. Vocês viram o Lightly? Adoro o Lightly. Estão perguntando, mas você imaginava que o Rebelde iria fazer tão certo? é isso que eu não venho, venho, enfarçando uma temporada do Rebelde a Ahri está mais experimentando, eu não recomendo nada. Então, estou com ela. Estão em torno da televisão da Vila. Estão em torno da Vila. Eu moro em cima da Vila, eu moro na Parque. Aqui é a Erika, que está me procurando um pouco dele para você. Estou perguntando se não tem um canto do meu trabalho. Jamais. Eu não deixo fazer muita coisa e quando eu não consigo, eu espero e eu fico, ah, alguém me abre. E eu me espetáculo, eu me pedi para Dona Baratinho, todos os sábados e domingos. Conta-se. Então, vocês conhecem a festa? A história da Dona Baratinho que está casar, aí ela passa por vários pretendentes, até escolher um filme. E todas as músicas, a gente colocou por chorim. Então, eles usam. Ah, qual cena você mais gostou até agora? Os repelso? Ah, eu acho que a cena do pai, a gente descobre o que é o pai, que ela faz as partes que o pai tá realmente a gente fez com o pai, depois que ele fez com ela, então, acho que foram cenas emocionantes e que foram muito boas a gente fazer. Vitor! Ah, beijo! Marido! Ah, tô fissurado! Vamos para o seu Vicente! Já assistiu a festa, hein? Paratinho do Vicente. Ah, eu gosto muito, gosto muito, acho que uma novela jovem, é... 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 É dinâmica... É... História muito boa... Sim, a gente tem atores maravilhosas... Não, Luiz... Então o senhor... É... 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 O rapatinho da TV O rapatinho da TV É... 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 O rapatinho da TV foi onde a gente foi no teatro, em 2001, e foi na mesma época que foi. Agora, depois de dez anos, a gente queria trabalhar juntos e o outro. A gente também ia montar peças, colorinho, pra dela baratinha. Estão vendo aqui? E depois a gente aperta. Papo de domingo, às 16h, às 4h da tarde, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. Estou passando a roupa de coração com buraquilha, que é muito bom. Admirava que era esse buraquilha. Estou passando, já viram? Estou vendo a baratinha, muito bom. Beijos pra comunidade sexual e duro. Não escute, é isso? Ai, meu Deus, já foi. Qual é a novela favorita, preferida, e é isso? Qual é a novela preferida? Rebelde, rebelde, não sei se ele tá aqui, mas é isso. Eu acho que o meu velho. Conseguimos cantar no segurado, seguradíssimo. O que é? Ai, então eu gosto muito de teatro. Não, eu gosto muito de teatro. Não sei se é uma novela. Não sei se eu gostei daquela época. É, então tá, eu adoro dançar. E o Roque, é meu carro. Ai, não vi rebelde no espanhol. Laura, já perguntamos, cadê o meu irmão meu? Por que não, Laura? O meu irmão? Quanto tempo você morei em Buenos Aires? O chato vinho hoje, tá perguntando? Eu morei dois anos e meio em Buenos Aires, fazia um discurso, e eu amei, fazia um povo da cidade de Buenos Aires, e desde o país que eu nunca mais voltei, só por trabalho lógico, pra passar nos Buenos Aires mesmo, se não viram mesmo. Foi! Dei pra Paraíba, ó, tô perguntando assim, olha essa peça da zona baratinha no nosso shopping. Depitindo, todos os sábados no Rio de Janeiro, às quatro horas da tarde, o nosso shopping tem um sábado que o Miguel fala perto. Ah, e até o final de um sábado, é isso, porque eu... Eu sei, ele está sendo parado. Já está sendo parado não, ele está lá no shopping. Ele está quatro meses, há cinco meses. E aí? Bem pra você... Meu Deus, Deus, Deus! Bem pra você... Não, eu não vou acentá-lo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor... Por favor, eu não vou acentá-lo… Vou me acentá-lo. Sim! Ah, mentira! Quem que tá aqui? Ah, eu já subi, acho que era algum amigo meu. Aceita, curradinho, alguma coisa? Quantas horas vocês gravam seu dia? Cada dia é diferente. Porque não tem o horário certo, o dia certo. Cada semana é um roteiro diferente. Então, não tem jeito que a gente... O Renan e o Rafael estão me ligando aqui. Alô? Oi, tudo bem? Oi, Renan. Oi, Renan, aqui também. Beijo, viu? Beijo pra você e pro Rafael, gente. Eles estão me ligando na Twitch que eu me ligar. Eles são de Minas. São fãs antigos de Minas. Eu sei. Vocês estão bem? Ah, que bom. Beijo pra vocês. Ó, as mensagens estão subindo aqui. Depois a gente fala melhor. Manda mensagem aí pro... Pra Bitcoin. Tá, beijo pra vocês. Tchau. Ah, que legal. A mensagem... É um colégio, vou... Mandar um beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Beijo pra a terceira série... Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Beijo pra você. Beijo pra toda a Irlandia. Olha. A minha cena favorita... Ah, eu já falei, as elas são mais que eu tenho que fazer, que eu lembro, tem que fazer. Ah, velho para Portugal, olha que legal. Gente, vai começar, mas vai dar pouco, hein. Já vou me despedir, mas que depois tem. Tô me fofo, tô me despedindo. Manda um benzinho pra ele não suprir, ele tá chorando. João Rocha, tem. Gatado. Pois linda, tem nosso grupo. Pai, vinte e seis, velho pra você, como a sua cunhada da Roberta. Estou em vários lugares, olha que legal, desde para dar as marcas também com o clube, vai começar a regalos daqui a pouco, então na visão da equipe, sabemos, obrigada, dessa coleção ali, o universo Arthur, Viviane e Mayane, um beijo para vocês também, enfim, gente, desde para todos, são muitas pessoas que estavam assistindo, eu ainda estou acostumada com essas coisas, que estão aparecendo muitas mensagens, e eu tenho ainda uma dificuldade com essas tecnologias, mas enfim, obrigada pela ajuda de vocês, é, espero que vocês já fiz mais curiosidade no outro trato, mas bom, agora eu já aprendi, espero fazer descanso às vezes, ter tempo para retribuir o carinho de vocês, viu? Foi muito bom falar com vocês, e ó, beijo para todos, eu estou esperando vocês nas minhas peças, e vocês virão que todo mundo assistiu. Então, minhas peças voltando a falar, mas, para nós, para nós, eles prazeros, e consumidores brasileiros, que não acertem, e vocês saem gestos, quando realmente a gente está trocaçando, mas não se agressando, mas não se agressando. Vai ficar com a outra, isso vai ficar com a outra, beijo, 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 beijo para todos, com a moça, beijo, beijo para todos, com a moça, beijo para vocês Obrigada. Obrigada.